24 horas fazendo ciúmes na Wolf, criado pela Wolf, link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido agora a se inscrever, clicar no botãozinho aqui embaixo Pra você ter recebido todos os próximos vídeos E se você gosta de caixa e quer continuar trazendo, é muito importante só poder deixar naquele like seu maroto E também comentando o nome desse personagem aqui embaixo, que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora para começar juntos, é um, é dois, é três e começou Por isso é tão difícil ligar? Por que tem uma luz vermelha? Acho que significa que tá ligado, né? Eu sou muito inteligente Hey guys! E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer ciúmes pra Wolf, espero não morrer Não esqueçam de deixar o seu like E se inscrever E compartilhe com os seus amigos Fiquem com o vídeo Tentativa número 1 Eita Vai lá meu querido Eu vou ali falar com o Lucas Lucas, Lucas e Lucas Vai lá com ele, cara E esquece do seu melhor amigo Ah, Ceboso Ela não vai ver não Por isso ainda não veio Ceboso? Ah, o que foi? É fofinho você fazendo drama Hum... O que foi, Ceboso? E lá vamos nós Me chama de Ceboso de novo pra você ver o que acontece Ceboso Sem briga Ceboso Ah, como que tu é o melhor amigo daquilo? Acho que vocês seriam ótimos amigos Não Não E sumiu Cheguei Acho que foi reversa o meu ciúme, né gente? Acho que ele que ficou com ciúme Laura, por favor Por favor Tá, eu te ajudo Acho que quem tá com ciúmes aqui é você Ai, cara chato Mi, 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 mi Amiguinhos Blá, blá, blá Aff Ah, ela vai pedir namoro Eu achava que vocês já namoravam Ainda não Quem tá com ciúmes agora? Ih, o jogo virou outro cri Mana, o que você acha da Alice? Ah, ela é legal Só não quero que ela seja igual a Rebeca Eu só não quero que você se decepcione de novo Olha, a Luna é sentimental Eu acho que ela é a garota certa pra mim Se você está feliz, eu também tô O que eu faço pra eu deixar ela com ciúmes? Eu chamei uma amiga da nossa antiga turma Quem? A Estela Luna Eu nem lembro quem é A Estela Aquela menina que eu fiquei Ah, a Estela Rodani, não vai ficar com ciúmes? Ela tá namorando a Roberta E a Roberta não vai ficar com ciúmes? A Estela disse que não Ela chegou Oi, Lucas Oi, Luna Quanto tempo? Verdade Quem é aquela? Eu não faço ideia Vamos entrar Vamos entrar Eu não gostei dela Minha filha me abandonou Eu dei tanto carinho Eu vou pra ela Pra chegar aquele cara e roubar minha filhinha de mim É Pai Eita Ok Eu entendi Ela tá vindo Meu Deus Ah, fui mal por te arrastar pra isso Ah, tudo bem Nani Eu tava com saudade, Luquinhas Luquinhas? Eu também estava Lucas, eu quero falar com você Ela não sabe que eu sou lésbica, né? Não Quem é aquela vaca? Ah, uma amiga Onde você arranjou essa arma? Leonie me deu Enfim O que que aquela vaca quer com você? A gente só tava com saudades um do outro Você tava com saudades dela Alguém me ajuda Ah, mozão, calma Mozão, caramba Para de soldar, mulher É sua minha amiga Vai lá com ela, então Agora que eu morro Ela foi E foi mesmo Meu Deus Eu não vou chorar por causa disso Eu não vou chorar O que eu faço? Meu Deus Ela teve uma ideia Alguém viu uma vaca por aí? O que que ele tá fazendo? A Dani? A minha filha me abandonou Pai Ela me ignorou Pra ficar falando com aquele cara Chegamos Achei a vaca Meu Deus E aí? Ótimo Chegou o que não deveria Vamos falar de quem chegou O que não devia Que gente doida? Que gente doida Eu quero fazer parte disso Eu esqueci que você lê mentes Eu também quero que você faça parte disso Isso Cala aí a boca Obrigado Eu pedi silêncio Porque eu quero falar uma coisa Bom Eu ainda lembro da primeira vez que conversamos Naquela biblioteca Já saquei Eu também Eu me lembro de cada momento que já passamos E eu queria te perguntar uma coisa Já entendemos Tô ligado Eita E agora Como você quer fazer parte dessa família doida? Ah Quer namorar comigo? Eita Sim Mil vezes sim Eu tô com uma arma, beleza? Eu também Eu acho bom você cuidar bem da minha irmã E você cuida bem do meu... E por que você acha que ela vai seguir a gente se nós sairmos? É porque eu conheço a minha namorada Ótimo argumento Eu sei Ok Então vamos sair Eu acho que ela escutou Tá maisinho, véi Tá manico Eita Olha lá, Gabi Ei, Gabi E aí, Estela E aí, Estela E aí, Estela aí na delas Ela tava indo atrás Como a Wolf está? Não te interessa Nossa, ela voltou Quem ele acha que é pra me teleportar pra casa? Pera Teleportaram ela, véi Quem você pensa que é pra me teleportar pra casa, hein? Sente saudades, Wolfzinha Eita Tchau Desculpa por gritar com você Eu não sabia que você queria me proteger O que acabou de acontecer? Olha a vaca cor de rosa Ei Ei, o que, hein? Nada Lucas, eu quero falar contigo agora Lucas Vai ficar Eu acho que você tá um pouco tensa Você acha, Luquinhas? Até que horas essa vaca cor de rosa vai ficar aqui, hein? Eu não sei, moção Desmaiou Chonei Não fica mal Meu Deus Ele me trocou por uma vaca cor de rosa Parece que alguém teve uma ideia Um sorveteinho Olha o que eu tenho pra você É sorvete de ouro ou açaí? O que a gente faz pra não chegar mais perto da morte? Por que não tirar a blusa? Nossa, véi A Wolf vai pirar Tá Meu Deus Se ela ver, ela vai ficar louca De novo Ai, meu Deus Teleportou ele Tá com calor? Ah, bem Tá muito quente, né? Você acha que eu tô com tanto frio? Ah, frio? Hum Ah, ciumenta Adeus Nunca mais volte Pode voltar sempre quando quiser Obrigado por tudo Vou beijar sua bochecha Meu Deus A morte agora Ah, sai do meu ombro Com a cor de rosa Meu Deus De noite Mais mozão Mais mozão Vai com a Estela agora Cadê ela nessas horas, né? Hum Vai me deixar aqui Beleza, então Eu não preciso de você Acabou, véi Pera Será que ele vai entrar no quarto à noite? Ih, ela acordou E tá lembrando dele Tá indo buscar ele Teleportou ele Acabou levando ele pra dormir com ela, velho E ele viu Outro dia de manhã Não vai beijar a Estela A Estela é lésbica E ontem aquilo foi uma vingança 24 horas fazendo ciúmes em você E funcionou muito bem Continua Gente do céu E aí? Será que tem revanche, meus amigos? Nossa A cara que a Wolfen fez ali no final Mano, sério Encerrou Mas eu Acho muito Que ela vai fazer uma vingancinha Contra ele E aí? Eu gostei demais Espero que vocês tenham gostado também Deixa muito like Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo Não se esqueça de passar no canal do Alvo Pra deixar o apoio O link tá aqui no primeiro comentário fixado É muito importante E eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que tiram E até o próximo vídeo Fui!